Olá, queridos alunos! Estamos agora na nossa aula 6, terminando a nossa disciplina sobre programas de análise de perigos e pontos críticos de controle. Então, nessa parte, que é a parte final, nós vamos observar a auditoria e a revisão do plano. O objetivo dessa aula é entender a importância da certificação do plano VPCC, identificar as alterações necessárias na revisão e identificar os princípios da auditoria do plano. Então, a certificação do plano VPCC ocorrerá mediante a solicitação de um estabelecimento que já o tenha concluído para um órgão público. O estabelecimento que concluir todas as etapas do plano vai fazer solicitação ao mapa, ou para uma empresa privada certificadora, ou ainda a uma auditoria externa para a certificação. A revisão do plano VPCC é realizada para verificar se o plano descrito está sendo cumprido na sua íntegra em relação aos documentos e nas etapas de produção, para adicionar um novo processo, ou quando se fizer necessário, mediante alguma alteração. É quando vai haver a revisão do plano VPCC. O perfil do auditor. Ele deve ser uma pessoa idônea, sem preconceitos, estritamente profissional. Uma pessoa de conhecimento técnico do processo, do produto e da legislação. Essa pessoa não deve expressar insatisfação do processo. Ela é meticulosa e criteriosa nas suas avaliações. Tem um perfil de liderança e habilidade na comunicação. E é organizada, pontual e discreta. Esse é o perfil do auditor. Auditoria externa. Então, para a auditoria externa, nós temos algumas etapas. A coleta dos dados, a análise dos dados e o relatório da auditoria. Com relação à coleta dos dados, a auditoria externa ou oficial é realizada por servidores de órgãos oficiais do Brasil. Podem ser eles, MAPA, ANVISA e Vigilância Sanitária. Ou por autoridades oficiais dos países importadores. Ou ainda por representantes das empresas importadoras. Então, o plano APPCC de auditoria consta da documentação da empresa sobre o sistema ou outros programas. Informações sobre a qualificação dos responsáveis pela implantação. Formulários com as características dos produtos, dos ingredientes e aditivos. Já com relação à análise dos dados, a auditoria externa inicia suas pesquisas ou análises das etapas de registro e verificação do plano APPCC. E, posteriormente, são analisados todos os dados obtidos e conferidos com a legislação em vigor. E, se for o caso, será observado o atendimento ao requisito de exportação. Esses requisitos são marcos legais do país de destino ou mesmo padrões comerciais definidos em contrato às partes. Por fim, o relatório final da auditoria é uma peça objetiva de todo levantamento realizado, priorizando os itens mais importantes, podendo exigir ações a curto, médio ou longo prazo. Para descrever o relatório, o auditor faz a coleta de dados e sua análise, oferecendo amplas condições de descrever necessidade de ajuste com alto grau de convicção e ainda podendo acrescentar fotos, laudos técnicos ou de laboratórios adicionais. Além de levantamento estatístico, tabelas e gráficos, este relatório deve ser apresentado essencialmente à diretoria da empresa, à equipe APPCC e ao auditor interno. Os ajustes do plano, quando acordados, precisam cumprir prazos e logo após, concretiza-se a certificação final. Então, conclui-se a auditoria externa. Com isso, nós concluímos a nossa aula, na nossa última aula do curso e nós concluímos também o nosso curso. Espero que vocês tenham tido muito proveito, que vocês tenham realizado os fóruns, os exercícios, os questionários, né? E que tenham se saído bem na sua primeira avaliação e após o final dessa aula, a próxima avaliação, né? Para que vocês concluam essa etapa tão importante desse curso que está se finalizando, que é o curso técnico em alimentos. Espero que vocês sejam bons profissionais e sejam muito bem-sucedidos na profissão que escolheram. Um abraço a todos, obrigado por esse período de estar com vocês e até os próximos cursos. Um abraço.